Bom, o tema deste dia, a sabedoria de ser um pacificador. Vamos ao tema antes, depois oremos a Deus. O versículo tema está em Tiago 3, 13 a 18 e diz assim a palavra de Deus. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre imansidão de sabedoria, mediante com o digno proceder às suas ações. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, é animal, é demoníaca. Pois onde há inveja e sentimentos facciosos, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica. É indulgente, é tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. É imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeie o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então este é o nosso tema, vamos então orar a Deus, Deus amado e bendito. Obrigado uma vez mais por este momento, por estar à frente, Senhor, deste culto, para ministrar como sendo um ministrante somente da Tua Palavra. Porque sabemos, Pai, que quem governa as nossas vidas e este culto, é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem fala através dos nossos lábios. É Ele quem semeia a Palavra na nossa mente, no nosso coração. É Ele que fará com que esta Palavra não esteja algemada, mas se multiplique de forma extraordinária, para que possamos, através dos bons frutos, através do nosso testemunho de vida, duplicar, reproduzir a imagem e a semelhança do Senhor. Assim nós oramos e declaramos este culto, um culto abençoado, para a glória de Deus. E uma vez mais o povo do Senhor diga, Amém e Amém, graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado, Bispo Quimio Lins. Amados irmãos e irmãs, durante mais de um mês, aproximadamente um mês e quinze dias, o nosso apóstolo tratou com profundidade, esta questão da pacificação. E neste momento, a nossa sociedade, como falei anteriormente no momento administrativo, a nossa sociedade geme por filhos de Deus, geme por você, geme por homens e mulheres, que levantem as suas vidas, como referencial, como modelo, para fazerem a diferença neste mundo. Então, os verdadeiros filhos de Deus, são na verdade a esperança, a esperança para uma sociedade melhor, porque Deus incultiu em nós, em nosso coração, e na nossa mente, uma característica importante, chamada, pacificação, pacificador. E foi para isso, que o Senhor nos escolheu. Então, sendo assim, devemos manifestar a essência, desta misericórdia, que o Pai Celestial, colocou em nós, porque o Senhor, Ele nos levantou, como apaziguadores. Diga com fé, o Senhor me levantou. Isso é uma responsabilidade nossa, como filhos de Deus, de sermos apaziguadores, no meio desta geração. Então, sei que, viver a Bíblia Sagrada, e o exemplo, que Deus ensina, pela sua palavra, dentro da igreja, ou quando tudo está bem, é muito fácil, é muito tranquilo, não exige de nós, nenhum esforço, não exige de nós, cristãos, nada diferente, daquilo que, comumente, nós desenvolvemos. Mas vejam, que o drama, se encontra, quando nós, passamos, por momentos, conflituosos. O drama, está, quando nós, somos provados, naquilo que nós temos, de mais fraco, na nossa vida. E é isso, que o Senhor, está requerendo, do seu povo, este compromisso, esta fidelidade, de viver, diariamente, a sabedoria, do alto, a sabedoria, de Deus, que Tiago, pontuou aqui. então, nós aprendemos, ao longo desta série, diversos aspectos, que devem ser aplicados, com afinco, em nossa vida diária. E hoje, hoje eu quero abordar, um aspecto, diretamente ligado, a virtude, de ser um pacificador, que, que é a sabedoria, que é usar, o conhecimento, de Deus, na aplicabilidade, da sua vida. Porque, não adianta nada, ser um armazém, de informações, não adianta nada, conhecer a Bíblia, de cabo a rabo, desculpe, o termo popular, não adianta nada, conhecer, todos os versículos, se eu, não, os aplicar, na minha, vida diária. Portanto, este é o momento, de reflexão, este é o momento, aonde você, está sendo, chamado, a refletir, como você, tem agido, na sua vida diária. Mas, por que isso? É um culto, de acusação? Não. É um culto, de transformação. Porque, aqui, neste ministério, nós, não apontamos erros. Aqui, neste ministério, nós, mostramos, a solução. Para que você, não erre. Para que você, viva, a transformação, de Deus. Então, chegamos, a pergunta, do nosso, versículo tema. E eu faço a pergunta, a você, nesse momento. quem entre vós, é sábio, e inteligente, diga amém. Glórias a Deus. Olha, todos aqui, vivem, este perfil, da sabedoria, do alto. Glórias a Deus, por isso. Mas, veja que a Bíblia, ela nos ensina, a nos tornarmos, sábios, entendidos, e entendidos. A chave, que abre, este caminho, para a sabedoria, para este conhecimento, como eu falei, para esta, aplicabilidade, está em, provérbios, 1,7. Começa aí, com o sábio, Salomão. Ele fala, algo importante, que tem que fazer parte, da nossa identidade, como filhos, de Deus. Então, repare bem, o que ele ensina. Diz que o temor, do Senhor, hum, a sabedoria, que Deus está revelando, a sua igreja, ela vem, mediante, ao temor, ao temor, do Senhor. A submissão, a palavra dele. A vida, íntegra, de santidade, por submissão, e amor, a ele. Então, quando eu, falo, e vivo, desta forma, eu estou vivendo, o princípio, do saber. E diz, mais os loucos, os loucos, desprezam. Os loucos, rejeitam, esta sabedoria, sabedoria. Então, amados, os crentes, em Jesus Cristo, devem ser conhecidos, por sua sabedoria. As pessoas, quando falarem, com você, tem que ver, em você, uma diferença, no seu linguajar, no seu comportamento, na forma, de você, mostrar, e expressar, a sua lógica, a sua consciência, a sua forma, a sua forma, de ver, as coisas, nós, fomos, chamados, como falei, no início, não para acusarmos, mas, para ensinarmos, aqueles, que estão errados, a andarem, no caminho, no caminho, então, e a sabedoria, de Deus, não vem apenas, como parte, deste processo, de envelhecimento, mas, a recebemos, quando buscamos, na palavra, de Deus, e vivemos, ela, na nossa vida, então, vamos ver, o que, que ele, continua, falando, sábio, em provérbios, 4, 7, que é importante, esta introdução, sabermos, o quão importante, é a sabedoria, que você, está vindo, neste dia, adquirir, na casa do pai, diz que, o princípio, da sabedoria, é, adquire, a sabedoria, assim, como, tudo, o que possuís, adquire, o entendimento, então, se eu, sou, cristão, e eu, preciso, eu, preciso, que, este, desejo, de, buscar, este, crescimento, espiritual, ele, tem, que, ser, na minha, vida, como, uma, essência, assim, como, o oxigênio, é, para, o ser vivo, eu, tenho, que, entender, que, ser, cristão, e, crescer, nesta, sabedoria, e, buscar, aplicar, este, conhecimento, na, minha, vida, tem, que, fazer, parte, do, meu, modus, operandis, tem, que, fazer, parte, do, meu, modus, vivendes, ou, seja, é, transformação, que, eu, tenho, que, sofrer, que, a, palavra, de, Deus, faz, na, nossa, vida, quando, nós, adquirimos, ela, e, a, confessamos, diariamente, é, difícil, claro, não, é, fácil, viver, a, palavra, de, Deus, é, lutarmos, diariamente, contra, nossa, carne, que, a, palavra, de, Deus, diz, que, é, trapo, de, imundícia, é, corpo, de, humilhação, mas, é, pelo, Espírito Santo, que, nós, somos, conduzidos, a, vencer, diariamente, e, veja, que, provérbios, 8, 11, fala, sobre, a, preciosidade, que, é, esta, sabedoria, que, você, encontra, todos os cultos, aqui, no nosso ministério, diz, porque, melhor, é, a, sabedoria, melhor, é, você, adquirir, esse, conhecimento, do, que, joias, e, de, tudo, que, se, deseja, nada, se, pode, comparar, a, ela, não, existe, absolutamente, nenhum, tesouro, no, mundo, secular, que, se, compare, a, sabedoria, de, Deus, na, vida, de, um, cristão, então, você, e, eu, podemos, nos, tornar, sábios, seguindo, este, conselho, que, Tiago, fala, em, Tiago, 1, 5, talvez, alguém, diga, mas, bispo, como, é, que, eu, adquiro, esta, sabedoria, este, conhecimento, está, aqui, a, resposta, se, porém, algum, de, vós, necessita, de, sabedoria, peça, a, que, a, todos, nos, dá, liberalmente, e, nada, lhes, impropera, e, será, e, ser, lhe, a, concedida, então, se, você, sente, este, desejo, esta, necessidade, olha, bispo, eu, tenho, um, temperamento, muito, agressivo, eu, sou, uma, pessoa, de, pavio, curto, eu, sou, uma, que, ajo, de, imediato, eu, não, penso, antes, de, agir, peça a Deus, ora, o Senhor, é, por esta, sabedoria, para que ele, te dê, longanimidade, te dê, mansidão, te dê, o fruto do Espírito, então, entendemos, nesta introdução, que a sabedoria, é algo, que está, disponível, acessível, a todos nós, mas, temos que saber, distingui-la, para não, nos enganarmos, mas, por que, bispo, eu tenho que saber, distinguir, a sabedoria, porque, existem, dois, tipos, de, sabedoria, e, é isso, que nós, iremos, vir, a seguir, Tiago, 3,13, ele, fala, olha, mostre, imansidão, de, sabedoria, de, longanimidade, de, entendimento, mediante, com o digno, proceder, as suas obras, então, obviamente, este conhecimento, esta sabedoria, esta ciência, que nós, adquirimos, circularmente, não é, a sabedoria, que nós, precisamos, aplicar, no nosso, dia a dia, isto é, um outro, tipo, de, sabedoria, assim, como, existe, também, uma outra, sabedoria, que é, manifestada, pelos, impulsos, da nossa, carne, e, que é, uma, sabedoria, recriminada, por, Deus, é, uma, sabedoria, que, leva, milhares, e, milhões, de, pessoas, a, desgraça, a, derrota, a, infelicidade, então, este, tipo, de, sabedoria, é, a, sabedoria, que, nós, devemos, ministrar, ensinar, ao, povo, de, Deus, lembrando, que, esta, característica, de, sermos, sábios, mansos, humildes, tem, que, ser, demonstrada, na, nossa, vida, diariamente, mas, eu, quero, então, ir, direto, a, origem, destas, duas, sabedorias, e, eu, quero, que, você, veja, comigo, em, Tiago, 3, versículo, 15, a, onde, Tiago, mostra, que, existem, as, sabedorias, do, alto, que, vem, de, Deus, mas, também, a, sabedoria, terrena, e, eu, quero, também, te, mostrar, da, onde, vem, as, origens, destes, dois, tipos, de, sabedoria, assim, como, a, forma, de, agir, e, por, final, os, resultados, as, consequências, de, usarmos, a, do, alto, ou, a, de, baixo, nas, nossas, vidas, então, vamos, Tiago, 3,15, diz, sobre, a, sabedoria, de, baixo, aquela, que, não, é, para, as, nossas, vidas, diz, assim, esta, sabedoria, que, desce, lá, do, alto, então, nós, identificamos, que, esta, sabedoria, que, Tiago, está, apontando, não, vem, da, parte, de, Deus, e, se, não, vem, da, parte, de, Deus, não, é, para, você, usá-la, na, sua, vida, diária, diz, que, não, vem, lá, do, alto, antes, é, terrena, é, animal, e, de, inimigos, que, é, chamada, de, o, mundo, a, carne, e, o, diabo, é, uma, trilogia, uma, tríade, é, uma, ação, triúnica, que, o, inimigo, investe, contra, o, povo, de, Deus, que, Paulo, também, fala, a, igreja, de, Éfeso, em, Efésios 2, 1 e 3, ele, diz, assim, vejam, só, mundo, carne, e, ele, vos, deu vida, estando, vós, mortos, nos, vossos, pecados, e, delitos, então, esta, era, a, nossa, natureza, no, passado, antes, de, ouvirmos, a, palavra, de, Deus, isso, significa, o que, bispo? Significa, que, é, inadmissível, nós, como, filhos, de, Deus, aplicarmos, na, nossa, vida, este, tipo, de, exemplo, e, ele, continua, falando, nos, quais, andastes, outrora, no, passado, segundo, o, curso, primeiro, deste, mundo, aqui, está, mundo, segundo, quem, o, príncipe, das, potestades, do, ar, o, diabo, do, espírito, que, agora, atua, nos, filhos, da, desobediência, entre, os, quais, também, todos, nós, andávamos, outrora, segundo, a, inclinação, da, nossa, carne, aqui, está, esta, triade, que, Paulo, mostra, a, onde, atuação, da, sabedoria, de, baixo, como, ela, se, manifesta, na, vida, daqueles, que, não, tem, a, sua, vida, bem, alicerçada, então, Tiago, começa, a, caracterizar, essas, três, manifestações, o, mundo, a, carne, o, diabo, e, ele, começa, dizendo, sobre, a, a, terrena, que, ele, fala, o, terreno, animal, e, demoníaco, a, terrena, é, a, sabedoria, do, homem, é, a, sabedoria, que, se, manifesta, pela, nossa, razão, de, ser, é, uma, sabedoria, que, é, tolice, para, Deus, e, é, uma, sabedoria, que, não, admite, não, recebe, a, palavra, de, Deus, para, sua, vida, é, a, sabedoria, do, homem, que, gera, fracasso, que, separa, o, homem, da, comunhão, com, Deus, é, uma, sabedoria, fracassada, e, não, é, constante, mas, diferente, da, sabedoria, Deus, diferente, da, sabedoria, do, alto, que, é, eterna, então, a, sabedoria, terrena, você, tem, que, despir, da, sua, vida, você, tem, que, dizer, não, eu, sou, uma, nova, criatura, as, coisas, velhas, passaram, eu, não, vou, agir, segundo, o, meu, instinto, segundo, a, minha, razão, não, eu, vou, agir, segundo, o, evangelho, da, palavra, de, Deus, e, outro, aspecto, é, o, animal, ele, fala, é, terrena, é, animal, é, demoníaca, esta, palavra, do, grego, psíquicos, ela, aparece, na, bíblia, sagrada, como, sendo, natural, as, passagens, a, onde, Paulo, trata, falando, do, ser, natural, da, característica, humana, está, se, referindo, a, esse, ser, animal, que, reprovado, por, Deus, e, é, isso, que, ele, fala, em, 1 Coríntios, 12, 14, ora, o, homem, natural, o, homem, animal, ele, não, aceita, as, coisas, do, Espírito, de, Deus, e, é, verdade, você, vai, falar, do, amor, de, Deus, para, o, mundo, eles, vão, rir, de, você, você, vai, puxos, mas, isso, é, que, mundo, quer, isto, é, a, sabedoria, terrena, animal, e, demoníaca, que, não, é, para, nossa, vida, ele, diz, porque, eles, são, loucura, e, não, pode, entendê-las, porque, elas, se, discernem, espiritualmente, você, está, aqui, como, um, ser, espiritual, para, aprender, de, forma, espiritual, a, viver, a, palavra, de, Deus, na, sua, vida, diária, outro, ponto, demoníaco, esta, foi, a, sabedoria, usada, pela, serpente, para, enganar, Eva, ela, induz, a, pessoa, gerando, dúvidas, no, coração, e, na, mente, é, quando, uma, pessoa, passa, por, um, momento, a, sua, vida, e, vem, uma, voz, e, diz, assim, ó, ué, você, não é, cristão, o que, que, você, está, fazendo, na, igreja, Deus, te, desamparou, você, está, com, essa, doença, ué, Deus, não, te, sarou, não, te, curou, então, um, momento, que, você, passa, dentro, da, própria, igreja, a, onde, alguém, chega, para, você, e, fala, assim, olha, você, vai, naquela, igreja, vale, a pena, ser, dizimista, vale, a pena, ser, ofertante, na, casa, do senhor, olha, dá dinheiro, na igreja, dá dinheiro, para o pastor, esta, é a sabedoria, demoníaca, diabólica, que, tenta, anular, a vontade, de Deus, nas nossas vidas, então, são sabedorias, que, não são, para nós, aplicarmos, no nosso dia a dia, mas, e a sabedoria, do alto, vamos lá, está em, Tiago 1, 17, toda, a boa, dádiva, todo, dom, perfeito, diz que, olha, tem uma origem, é lá do alto, vem de Deus, descendo do pai, das luzes, em quem, não pode existir, variação, ou sombra, de mudança, veja que, a palavra de Deus, ela não sofre, variações, ela permanece, a mesma, é a mesma essência, é o mesmo caráter, ela não se varia, ela não é moldada, de acordo, com, as, o desejo, interior, do ser humano, não, ela permanece, íntegra, imutável, assim, a sabedoria, de Deus, e é esta sabedoria, que você está aqui hoje, para aprender, e para, promover, na sua vida diária, vamos ao segundo ponto, é o contraste, na forma, de agir, nós vimos, da onde vem, a fonte, da onde surge, a sabedoria, terrena, e do alto, mas agora, vamos ver, como que ela age, como que ela opera, se manifesta, então, a sabedoria, de baixo, está no versículo 3, perdão, capítulo 3, versículo 14, diz assim, o apóstolo Tiago, se pelo contrário, tendes em vosso coração, e aí, ele vai pontuando, inveja, amargurada, sentimento, faccioso, nem vos gloriei nisso, nem mentais, contra a verdade, então, meus amados, este tipo, de sentimento, inveja, amargurada, este sentimento, é um sentimento, que ele destrói, o ser humano, a inveja, segundo provérbios, 14 e 30, é a podridão, dos ossos, é um sentimento, que divide famílias, é um sentimento, que destrói, esperanças, é um sentimento, que quando o cristão, guarda dentro dele, não consegue pensar, em mais nada, o foco, fica somente, na vingança, fica somente, naquilo, que o outro, tem, fica somente, em conquistar, aquilo que o outro, conquistou, e isso, faz-me, meus irmãos, acontecem, dentro das igrejas, eu tenho visto, isto, eu tenho percebido, há pouco tempo, tivemos ordenações, entre nós, e uma certa irmã, me escreveu, dizendo, olha, eu estou indignado, porque, comigo, existem pessoas, trabalhando, e estas pessoas, não foram reconhecidas, ao ministério, porquê, porquê, que os outros, foram, porquê, que aqueles, que trabalham, aqui, internamente, foram, e nós, que trabalhamos, na rua, não fomos, isto, é inveja, amargurada, é um tipo, de sabedoria, que nós, não podemos, guardar, dentro da gente, porque destrói, anula, o efeito, de Deus, na nossa vida, anula, a operação, de Deus, na vida, do cristão, e as vezes, você fica pensando, mas porquê, que Deus, não fala comigo, porque Deus, não atende, a minha súplica, a minha oração, porquê, que Deus, não se manifesta, por causa, desse tipo, de sentimento, então, aqui, eu estou, pontuando, eu estou, caracterizando, alguns, pontos, importantes, para que vocês, estejam, atentos, e não venha, se deixar, enredar, por estes, tipos, de sentimentos, então, o sentimento, faccioso, é também, citado, no, como, sentimento, carnal, gera, grandes, feridas, no relacionamento, dentro das famílias, grandes, amizades, são, destruídas, por, por este, tipo, de sentimento, contamina, as ovelhas, na igreja, também, é um sentimento, que, produz, pessoas, partidárias, pessoas, que tem, o seu grupinho, pessoas, que, fazem, panelas, que, fazem, grupinhos, que, separam, o povo, de Deus, a igreja, de Cristo, isto, é abominável, a Deus, Deus, não, aceita, partidarismo, ele, não, isso, conosco, quando, ele, nos, escolheu, quando, ele, morreu, ele, morreu, por, todos, aqueles, que, tinham, mais, pecado, e, aqueles, que, tinham, menos, pecados, e, é, isso, que, Paulo, fala, aos, Filipenses, 2, 3, nada, faz, sais, por, partidarismo, ou, vanglória, mas, por, humildade, considerando, cada, um, os, outros, superiores, a, si, mesmo, então, quando, você, olha, o teu, irmão, como, alguém, melhor, ou, igual, a, você, você, está, seguindo, o, exemplo, de, Cristo, tende, em, vós, mesmo, o, sentimento, que, houve, também, Jesus, Cristo, olha, Paulo, está, mostrando, como, exemplo, o, nosso, Senhor, e, Salvador, Jesus, Cristo, pois, ele, subsistindo, em, forma, de, Deus, Jesus, era, Deus, não, julgou, com, usurpação, a, ser, igual, a, Deus, o, ser, igual, a, Deus, ele, não, se, deixou, levar, pelo, fato, dele, ser, Deus, porque, ele, poderia, por, ser, Deus, ter, privilégios, mas, não, ele, foi, como, você, é, ele, sofreu, tudo, aquilo, que, nós, sofremos, e, diz, mais, pelo, que, também, Deus, o, exaltou, sobre, maneiro, ele, deu, o, nome, que, está, acima, de, todo, nome, e, isto, é, o, mais, importante, que, quando, você, espera, pela, justiça, de, Deus, Deus, te, honra, e, te, exalta, sobre, maneira, e, é, isso, que, Deus, quer, para, o, povo, seja, humilde, seja, manso, não, tome, precipitadamente, nenhuma, decisão, e, nenhuma, atitude, que, venha, se, colocar, no, lugar, de, Deus, não, deixa, Deus, agir, por, teu, intermédio, e, você, vai, ver, a, mão, de, Deus, poderosa, sobre, a, tua, vida, e, sobre, a, vida, daqueles, que, te, fizeram, mal, e, você, vai, sair, em, colume, sem, manchas, sem, se, sujar, sem, nada, porque, Deus, assim, faz, para, com, seus, outro, ponto, é, a, mentira, veja, que, a, inveja, ela, produz, sentimentos, facciosos, este, promove, a, vaidade, e, a, vaidade, se, alimentada, dá, lugar, a, mentira, primeiro, de, corintios, quatro, cinco, diz, portanto, nada, julgueis, ainda, do, até, que, venha, o, o, qual, não, somente, trará, plena, luz, as, coisas, ocultas, das, trevas, você, acha, que, Deus, não, fará, justiça, talvez, você, diga, bispo, eu, passei, por, uma, esta, semana, olha, por, pouco, eu, não, olha, eu, parti, para, cima, não, meu irmão, não, faça, nada, disso, nada, daquilo, que, as, trevas, engendrou, contra, tua, vida, vai, estar, oculto, perante, Deus, no tempo, de Deus, Deus, há, de fazer, justiça, Deus, há, de manifestar, olha, me caluniaram, falaram, mal de mim, deixa, deixa, que Deus, está, agindo, não, tome, o papel, de Deus, deixa, Deus, agir, na tua, vida, isto, é, segurança, isto, é, ter, a sabedoria, do alto, e, não, a terrena, vamos, então, a sabedoria, do alto, a sabedoria, do alto, ela, contrasta, com a sabedoria, do mundo, das trevas, e, em vez, de agir, né, com inveja, com amargura, com ambições, egoístas, né, como nós, vimos, com mentira, a sabedoria, do alto, ela, age, através, da Bíblia, sagrada, através, da palavra, do Espírito Santo, de Deus, na nossa vida, então, vamos ao versículo 17, diz assim, a sabedoria, porém, lá do alto, e aí vem, olha quantas qualidades, é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento, é, é assim, que todos, tem que nos ver, é assim, que o teu irmão, a tua família, aonde você estiver, todos, tem que te ver, com estas características, com este padrão, de servo de Deus, e veja, algo interessante, a sabedoria, terrena, ela serve, para coroar o eu, os desejos, da carne, mas, a sabedoria, do alto, ela serve, a celestial, para, crucificar, o eu, ou seja, é para nós, não fazermos, o desejo, da nossa carne, mas, para fazermos, a vontade, de Deus, então, o primeiro aspecto, é pura, e esta é a primeira, a qualidade, que o apóstolo, Tiago fala, ele diz, primeiramente, seja pura, ele mostra, também, a importância, desta, desta característica, que é santa, de santidade, a pessoa, que é pura, é uma pessoa, que vive, uma vida de santidade, uma vida, de comunhão, com Deus, porque, a pureza, faz parte, do caráter, de Deus, Deus é puro, Deus é perfeito, na sua natureza, então, nós, devemos ser, como Deus é, puro, na forma, de, interpretar, o meu irmão, na forma, de julgar, o meu irmão, sempre, com pureza, Jesus diz, em Mateus 5, 8, bem-aventurado, os puros, puros de coração, porque verão, a Deus, ou seja, se eu, não for puro, de coração, eu, não vejo, o agir de Deus, na minha vida, e aí, eu fico, que nem, o povo, no Egito, dando voltas, andando em círculo, a minha vida, não prospera, a minha vida, não cresce, e continuo, na mesmice, porque, eu não vejo, Deus, na minha vida, eu não vejo, Deus, na minha família, eu não vejo, Deus, em nenhuma área, da minha vida, porque, o meu coração, não está puro, portanto, é importante, a pureza, na vida, do filho de Deus, como parte, desta sabedoria, outra questão, pacífica, pacífica, a sabedoria do alto, ela é pura, mas também é, pacífica, e aí, chegamos ao ponto, principal, de toda esta série, de mensagens, bom, pureza, fala de uma relação, com Deus, como eu acabei de falar, e pacífica, bispo, fala da nossa, da característica, da nossa capacidade, de conviver, com a palavra de Deus, com o nosso próximo, ou seja, ser pacífico, ser longânimo, ser uma pessoa, tranquila, é base, para um bom relacionamento, é base, para nós, termos uma vida, em paz, o sábio, fala que aquele, que vive em guerra, vive em trevas, mas aquele, que é pacífico, aquele, que é longânimo, diz que tem, uma vida de paz, de sossego, e vida longa, vida longa, portanto, ser pacífico, é algo, que tem que fazer, parte também, da nossa, identidade, como cristão, Tiago 4, 1 diz, de onde procedem, guerras e contendas, que há entre vós, não é da sabedoria do alto, pois não, claro que não, de onde, se não, dos prazeres, que militam, na nossa carne, então, temos que fazer, valer e prevalecer, sempre, a vontade de Deus, na nossa vida, inugente, inugente, é uma característica, da pessoa, que perdoa, com facilidade, é difícil, em, você sofrer o dano, e ter o coração, livre, para perdoar, quem te causou, este dano, mas esta, é uma característica, que tem que fazer, parte da nossa essência, imagina, se Cristo, não agisse, desta forma, conosco, imagina, se o Senhor, nos cobrasse, cada erro, cada pecado, que nós cometemos, contra Ele, portanto, temos que estar, sempre, prontos, a perdoar, diga amém, sermos, tolerantes, sermos, clementes, essa característica, trata da atitude, de não criar, conflitos, nem, comprometer, a verdade, muitas pessoas, comprometem, a verdade, para dizer, olha, eu fiz justiça, a pessoa, falou mal, fui lá, e fiz logo, a fofoca, para o apóstolo, para o bispo, e não tenta, consertar, não tenta, ser longânimo, não tenta, ter esta característica, de indulgente, que é essencial, para que haja, harmonia, na família cristã, se você, viu algo, errado, chegue, ensino certo, ensina, e mostra, olha, isso aqui, é para o seu bem, não faça, mais isso, e é claro, acompanha, para ver, se a pessoa, realmente, se corrigiu, se entrou, nos eixos, mas, é importante, que nós, vivamos, desta forma, Colossenses 3, 3 diz, suportai-vos, uns aos outros, assim, nós devemos, viver, na nossa comunidade, seja, dentro da igreja, ou fora da igreja, perdoai-vos, mutualmente, caso, alguém tenha, motivo de queixa, contra outrem, assim, como o Senhor, vos perdoou, veja, assim, como Deus, te perdoou, assim, também, nós, devemos, perdoar, vocês, estão compreendendo? Você está absorvendo, estas verdades? Isso é para que você, seja melhor, no teu dia a dia, amém? Ser tratável, olha, esta característica, também, é interessante, é importante, é ser uma pessoa, é ser uma pessoa, comunicável, ah, mas eu tenho que ser, eloquente? Não, não, não precisa ser eloquente, você tem que ser, uma pessoa, educada, ser tratável, é ser educado, de fácil acesso, Jesus, era assim, com as crianças, Jesus, era assim, com os rejeitados, Jesus, era assim, com os leprosos, com os doentes, com as mulheres, todos estes, eram rejeitados, por aqueles, que se diziam, santo, assim, Deus era também, com os publicanos, com as prostitutas, com os doutores, que tinham, livre acesso, a Cristo, ou seja, nós, temos que ser, acessíveis, tem que ser, tem que mostrar, a cara tapa, para aqueles, que precisam, de conhecer Cristo, conhecerão, pela tua vida, muitos, conhecerão, a Bíblia Sagrada, por intermédio, do teu testemunho, em Tiago, 1,19, fala sobre isso, sabeis estas coisas, meus amados, irmãos, todo homem, pois seja o que, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, tardio, tardio, nós fomos chamados, para sermos, pessoas, pacificadoras, diga, pacificador, plena de misericórdia, essa sabedoria, é, é controlada, pela misericórdia, a parábola, por exemplo, do bom samaritano, fala sobre isso, mas eu trouxe, outra passagem, que está em 1 Pedro, 3,8, e diz assim, finalmente, ser de todos, de ânimo, de bom, de igual, ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, eu tenho que ter, misericórdia, eu tenho que ter, compaixão, por aqueles, que precisam, aqueles, que estão sofrendo, por falta, de conhecimento, eu tenho, que tomar, esta causa, para minha vida, também, para aqueles, que são humildes, então, esta é uma característica, que nós devemos, praticar, no nosso dia a dia, bons frutos, são as pessoas, que são fiéis, por serem frutíferas, são fiéis, por serem fiéis, são frutíferas, uma coisa, está ligada, a outra, quem não, produz frutos, produz galhos, arranha, machuca, causa danos, aos outros, portanto, lembremos, que a sabedoria, de Deus, ela é para ser praticada, diga amém, tem que nos fazer, produzir, bons frutos, diga amém, porque ela, muda, a vida, de todas as pessoas, Gálatas 5, 22 e 23, fala sobre isso, fala sobre o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é, é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio, olha quantas virtudes, há, no fruto do Espírito, e aí, a pergunta, uma vez mais, a você, qual tem sido o fruto, que você tem produzido, você tem produzido frutos, isso vai para aqueles, que nos assistem também, pela internet, temos que produzir, bons frutos, imparcial, quando você tem, a sabedoria de Deus, você passa, a julgar, conforme a verdade, e não conforme, a pressão, ou a conveniência própria, provérbios 24, 23, diz, são também, esses provérbios, dos sábios, parcialidade, não, julgar, no julgar, não, é bom, quando eu estou, diante de um fato, de um acontecimento, e eu sou chamado, para julgar, eu tenho que ouvir, as duas partes, eu tenho que dar, oportunidade, aos dois, de saberem, o que aconteceu, ou seja, se você está, vivendo um drama, se você está, vivendo uma situação, dentro da tua casa, ou na família, ou no trabalho, e você, precisa resolver, ouça as duas partes, rabi e espolha, falaram mal de mim, quem falou, fulano, deixa eu ouvir, ah, mas quem disse, foi o ciclano, então, vou botar as duas partes, para que me digam, é resolver, desta forma, pacificamente, amém, ser imparcial, ser imparcial, ser sincero, a palavra, sinceridade, ou seja, sem hipocrisia, diz que o hipócrita, ele é um ator, que representa, um papel diferente, da sua vida real, a pessoa vive, uma máscara, vive uma persona, vive, uma, uma fantasia, que na verdade, é totalmente diferente, da sua realidade, Filipenses 2,15, diz, para que vos, torneis irrepreensíveis, e sinceros, o sincero, tem que ser irrepreensível, você não pode, dar lugar, a mentira, a falsidade, a hipocrisia, viva a verdade, custe o que custar, é claro, que dentro, de uma mansidão, de um domínio próprio, você tem que ser sábio, não é bater de frente, com o teu chefe, não é bater de frente, com o teu marido, com a tua esposa, não, seja sábio, e é isso que você vai ver, nos versículos a seguir, então diz, ó filho de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração, pervertida, e corrupta, na qual, resplandeceis, como luseiros no mundo, então estamos tratando, do contraste, entre a sabedoria terrena, e a do alto, vamos então, ao terceiro e último ponto, que é o contraste, nos resultados, quais são as consequências, de fazermos, as coisas que são terrenas, e as coisas de Deus, bom, sobre a sabedoria terrena, a sabedoria, mundana, ela leva, a um resultado, de ausências, de frutos, e espirituais, você vai ver, é claro que você já viu, no seu dia a dia, nós temos visto, através dos meios de comunicação, o que tem acontecido, aí fora, como está o nosso governo, como está a nossa sociedade, por que que estão assim, porque desprezam, a sabedoria do alto, e quais são as consequências, prisão, morte, destruição, eram pessoas que achavam, que estavam acima da lei, acima do bem e do mal, mas não, Deus faz justiça a todos, e não passa, absolutamente, nada, oculto, perante ele, então, Tiago 3,16, falou, pois onde há inveja, aonde há esse tipo, de sentimento faccioso, aí há confusão, aí há brigas, aí há contendas, aí há morte, e toda espécie, de coisas ruins, olha o que está sendo, dito aí fora, portanto, este, é o resultado, é isso, que cada um, de vocês, quebra a sua vida, é isso, que você, recebe, como recompensa, para a sua vida, não, nós não queremos, parte com isso, nós queremos, desfrutar, daquilo que vem, do alto de Deus, e é isso, que nós estamos, lendo agora, no versículo 18, que você receba, para a sua vida, ora, é em paz, diga, é em paz, que se semeie, o fruto da justiça, para os que promovem, a paz, ou seja, os sábios, são pacificadores, e os pacificadores, vão tranquilamente, semeando, sementes, que geram, frutos, de pacificação, frutos bons, frutos de amor, fruto de paz, fruto de justiça, e é isso, que nós desejamos, para as nossas vidas, então, mas primeiro, precisamos, estar em paz, com nós mesmos, quando buscamos, quando escolhemos, Deus como fonte, desta paz, como fonte, desta tranquilidade, como fonte, desta sabedoria, para governar, a nossa vida, então, podemos, frutificar, na vida dos outros, afinal, Deus não quer, que a sua vida, seja uma vida, de confusão, mas para isso, devemos, fazer bem, as nossas, escolhas, e Isaías, 32, 17, diz, o efeito, da justiça, será paz, a escolha, está nas suas mãos, e o fruto, da justiça, repouso, e segurança, para sempre, é isso, que eu recebo, para minha vida, e é isso, que eu quero, profetizar, para tua vida, todos os dias, todos os dias, da tua vida, se você, aplicar, diariamente, esses ensinamentos, você vai ter, isso, para sua vida, repouso, segurança, para sempre, então, eu vou terminar, este sermão, e fechar, este momento, de pacificação, sobre este tema, da sabedoria, de pacificação, com uma história, que mostra, uma pessoa, que soube, agir, exatamente, com esta, sabedoria, que o apóstolo, Tiago, falou, nesses versículos, que nós, acabamos de ler, que é a sabedoria, que vem, lá do alto, ela soube, semear, paz, ela soube, apaziguar, um conflito, gravíssimo, que ela, havia vivido, e não deixou, a amargura, habitar, em seu coração, diz que, praticou, todas as virtudes, tudo aquilo, que é virtuoso, tudo aquilo, que é agradável, todos os frutos, bons, irmãos, esta mulher, aplicou, na sua vida, ainda, que ela, tenha vivido, no antigo testamento, mas, ela, aplicou, e por isso, Deus, fez justiça, a sua vida, e assim, eu creio, que Deus, também, fará, na sua vida, então, que você, neste momento, meu amado irmão, minha amada irmã, que está aqui presente, aqueles, também, que nos assistem, através, da internet, que você, possa meditar, nessa história, que você, possa perceber, o quão, importante, é, a postura, de um cristão, no momento, de confusão, no momento, de adversidade, no momento, de conflito, e até mesmo, de tentação, e quando, tem uma atitude, sábia, quando, você, aplica, a sabedoria, de Deus, que ele, nutriu, a tua mente, você, tem bons, resultados, dizem, 1 Samuel, 25, 2, havia, um homem, e maon, que tinha, as suas, possessões, no carmelo, homem, abastado, tinha, três mil, ovelhas, e mil, cabras, e estava, tosqueando, as suas, ovelhas, no carmelo, aqui, está um homem, bem, sucedido, um homem, rico, um homem, com posses, um homem, que para aquela época, era considerado, um homem rico, e diz, o versículo 3, Nabal, era o nome, deste homem, ele era Nabal, depois você vai saber, o que significa este nome, e Abigail, a sua mulher, esta, era sensata, e formosa, olha as características, olha as virtudes, de uma mulher, com a sabedoria do alto, mas vamos ver de Nabal, porém o homem, era duro, e maligno, em todo o seu, trato, era uma pessoa, totalmente, ignorante, truculenta, ríspida, no falar, uma pessoa, grosseira, estúpida, era assim, que era Nabal, e diz que, era ele, da casa de Caleb, ouvindo Davi, no deserto, que Nabal, tosqueava, as suas ovelhas, enviou, dez moços, e lhe disse, subia ao Carmelo, e de Anabal, perguntar-lhe, em meu nome, como está, dizei, aquele próspero, paz seja contigo, e tenha paz, a tua casa, e tudo o que possuís, tenha paz, então, Davi estava, dando um recado, àqueles dez moços, olha, vai lá Nabal, saúde ele, fala que tudo vai bem, com ele, com a casa dele, com os bens dele, e diz, e diz mais, tendo ouvido, que tens tosqueadores, os teus pastores, estiveram conosco, nenhum agravo, lhe fizemos, e de nenhuma coisa, sentiram falta, todos os dias, que estiveram, no Carmelo, pergunta, os teus moços, e ele, tu dirão, acha em mercê, pois os meus moços, na tua presença, porque viemos, em boa hora, dá pois a teus servos, e a Davi teu filho, qualquer coisa, que tiveres a mão, então, ele estava dizendo, olha, vai lá, saúde-o, e, diga a ele, que se ele tiver, o desejo, o intuito, de abençoar a tua vida, a vossa vida, e a minha vida, amém, glórias a Deus, nós recebemos, e diz que chegando, pois os moços, de Davi, e tendo falado a Nabal, todas essas palavras, em nome de Davi, aguardaram, ficaram esperando, o que vai suceder, será que a semente, caiu em boa terra, será que vai dar frutos, mas respondeu Nabal, aos moços de Davi, e disse, quem é Davi? Olha que arrogância, e quem é o filho de Jessé? muitos são homens, em dia, muitos são hoje em dia, os servos, que fogem do seu Senhor, ainda começou a falar mal de Davi, para aqueles moços, dizendo que a fama deles, estava ruim naquela, naquele lugar, e diz mais, tomaria eu, pois o meu pão, e a minha água, e a carne das minhas rezes, que degolhei, para os meus tosquiadores, e o daria a homens, que eu não sei, de onde vem, olha que estupidez, que arrogância, que soberba, que mesquinharia, assim tem agido, muitos, entre nós, às vezes, por um pequeno detalhe, às vezes, é um leite, que derramou, no fogão, e já começa ali, uma confusão, às vezes, é algo que a pessoa, não recebeu na hora, e já começa a julgar, e não presta, olha, eu não te falei, que a pessoa, não ia dar, vai vendo, vai lembrando aí, vai lembrando aí, então, assim era aquele homem, assim era aquele homem, então, os moços de Davi, puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras, aí eles chegaram, para Davi, e disseram, olha, poxa, nós fomos lá, Davi deve ter perguntado, e aí, recebeu alguma coisa? Choveu? Choveu? Não, não choveu, por quê? Rapaz, eu nem te conto, tu não sabe, olha, me puseste, numa furada, então, diz assim, pelo que disse Davi aos seus homens, depois que Davi soube de tudo, olha, cada um cinge a sua espada, e caramba, e diz mais, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi, e as subiram após Davi, uns 400 homens, e 200 ficaram com as bagagens, então Davi falou, olha, ele falou isso de nós, olha, nós levamos o bem para eles, e recebemos o mal como truco, então, tá bom, eles vão conhecer quem é o Davi, quem é Davi, então, nesse meio tempo, olha o que é a sabedoria de uma mulher de Deus, um dentre os moços de Nabal, um homem também, com a sabedoria de Deus, do alto, o anunciou a Abigail, mulher deste dizendo, Davi, enviou do deserto mensageiros, a saudar o nosso Senhor, porém este, disparatou com eles, porém este, agiu como um louco, porém este, o nosso Senhor, foi insensato, foi estúpido, para com aqueles homens, aqueles homens, porém, nos tem sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta, em todos os dias, de nosso trabalho com eles, quando estávamos no campo, de muro em redor, nos serviram, tanto de dia, como de noite, todos os dias, que estivemos com eles, apacentando as ovelhas, agora, pois, considere ver, o que há de fazer, porque já o mal está, o problema, já estava instalado, de fato, determinado, contra o nosso Senhor, o nosso patrão, e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, ele não há, quem lhe possa falar, é uma pessoa dura, não aceitava conselhos, não recebia opiniões, de ninguém, se achava o dono, da verdade, se achava acima, de todos e de todos, porque possuía bens, porque possuía, posses financeiras, e achava que ninguém, podia fazer nada, contra ele, mas nós vimos aqui, que o, este empregado, assim como Abigail, eles tinham a virtude de Deus, eles tinham a sabedoria, do Senhor, e diz no versículo 18, então Abigail, tomou, a toda a pressa, 200 pães, dois odres de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de trigo tostado, cem cachos de passas, e duzentas pastas de figos, e o pôs sobre os jumentos, e disse aos seus moços, rite adiante de mim, pois vos seguirei de perto, porém, nada disse, ela ao seu marido, Nabal, às vezes nós vivemos, dramas e momentos, na nossa vida, que não convém, falar, com o marido, com a esposa, porque não terão, sabedoria, não terão, domínio próprio, para conseguir, consertar, esta situação, então, que Deus te dê sabedoria, a você, para que você tenha, sabedoria do alto, e seja, longânimo, seja, manso, seja, tratável, para reparar, estes problemas, para ir sim, depois, você dizer, olha, aconteceu isso, mas, para a glória de Deus, tudo está em paz, e não botar lenha na fogueira, e não ser um separador, mas ser um reconciliador, pois foi para isso, que Deus nos chamou, no versículo 22, Davi disse, faça a Deus, o que lhe aprovera, os inimigos de Davi, se eu deixar, ao amanhecer, um só, do sexo masculino, entre, os seus, então, haveria guerra, naquele momento, e vendo, pois, no versículo 23, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, e prostrou-se, sobre o rosto, diante de Davi, inclinando-se a terra, olha a postura, de humildade, não é de soberba, ela não precisava, dar satisfação, a Davi, mas, ela sabia, que por aquele, aquele, aquela atitude, de humildade, de mansidão, de longanimidade, podia mudar, toda a sua história, e diz, que não se importe, ó meu senhor, ela disse para Davi, com este homem, de Belial, a saber, como Nabal, porque, o que significa, o seu nome, é, Nabal, é o seu nome, e a loucura, está, com ele, o nome dele, significava, loucura, eu, porém, tua serva, não vi os moços, de meu senhor, que enviastes, este, este é o presente, que trouxe, a tua serva, ao meu senhor, seja ele dado, aos moços, que seguem, e ao meu senhor, então, Davi disse, a Abigail, bendito, o senhor, Deus de Israel, que hoje, te enviou, ao meu encontro, bendita, seja, a tua prudência, bendita, seja, tu mesma, que hoje, me toliste, de derramar, sangue, e de pôr, minhas próprias mãos, e que pôr, minhas próprias mãos, me vingasse, porque tão certo, como vive o senhor, Deus de Israel, que me impediu, de que te, de que fizesse mal, se tu não te apressaras, eu, me não viera, e não me viera ao encontro, não teria ficado Nabal, até o amanhecer, nenhum, sequer, vejam a gravidade, do sexo masculino, e então, Davi recebeu, da mão de Abigail, o que esta, lhe havia trazido, e lhe disse, sobe em paz, a tua casa, bem vez, que ouvi a tua petição, e a ela, atendi, pela manhã, diz o versículo 37, estando Nabal, já livre do vinho, ele havia, se embriagado, se embebedado, um dia antes, sua mulher, lhe deu, a entender, aquelas coisas, aí, quando tudo, já estava calmo, tudo já estava resolvido, foi quando, ela disse para ele, tudo aquilo que tinha acontecido, e diz, que se amorteceu, nele, o coração, e ficou ele, como pedra, veja, que aquelas pessoas, que não tem o coração, de Deus, não tem a sabedoria, do alto, mas a sabedoria, terrena, a palavra, de Deus, ainda que seja, pacificadora, ela não entra, no coração, porque a pessoa, está empedrada, a pessoa, está tão, enredada, com os vícios, deste mundo, que ela não dá lugar, a voz de Deus, e foi isso, que aconteceu, com aquele homem, que tinha, este tipo, de comportamento, era uma pessoa rude, era uma pessoa, cheia de raiva, cheia de ódio, com sentimentos, carnais, mundanos, demoníacos, e que pela misericórdia, de Deus, através da sua esposa, não passou, o fio da espada, mas veja, que aquela pessoa, que não está aberta, a receber, o amor de Cristo, e a desfrutar, deste amor, no seu dia a dia, ela sofre, consequências sérias, ela sofre, a intervenção, e a repreensão, de Deus, e foi isso, que aconteceu, com ele, no versículo 38, diz que passado, uns dez dias, feriu o Senhor, Deus poupou, a Davi, de ferir, Deus, deixou, com que ele mesmo, o próprio Deus, o ferisse, a Nabal, e diz que este, morreu, então, meus amados, veja, qual o resultado, de uma sabedoria divina, de uma sabedoria do alto, mas qual também, tem sido o resultado, daqueles que se usam, se utilizam, de uma sabedoria, terrena, animal, e demoníaca, a vida, a nossa vida, é uma sementeira, nós, como verdadeiros, filhos de Deus, nós temos, que viver, e praticar, esta sabedoria, do alto, nós, como filhos, de Deus, temos, que ser, pacificadores, e semearmos, o fruto, da pacificação, pois, a vida cristã, ela se baseia, neste princípio, tudo aquilo, que eu quero, obter, eu tenho que antes, semear, então, que você, seja sábio, que você, mulher de Deus, seja sábia, que você, homem de Deus, seja sábio, e temente, a Deus, para que você, viva esta palavra, e você, veja diariamente, na sua vida, os frutos, desta boa, sementeira, porque a palavra, de Deus, ela diz que, só os pacificadores, e é isso, que eu termino, com Mateus 5, 9, bem-aventurado, receba para a sua vida, bem-aventurado, os pacificadores, porque serão chamados, filhos de Deus, seja um pacificador, escolha, a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, e você será reconhecido, não só na igreja, mas aonde Deus te levar, como um pacificador, assim seja, assim induz o Senhor, agora sim, vamos dar um lindo aplauso, a Deus, obrigado Jesus, porque fomos chamados, para sermos, pacificadores, e os pacificadores, de Deus, deem glória a Deus, amém, vamos ficar de pé, eu vou pedir, para o pastor André, da bênção final, estendam as mãos, para o altar, glórias a Deus, glórias a Deus, foi para isso, pastor André, que Deus nos chamou, nesta terra, para darmos bons frutos, e sermos pacificadores, em nome de Jesus, dê a bênção final, estenda a sua mão, para o altar, por gentileza, que a graça, de nosso Senhor, e salvador Jesus Cristo, o grande, eterno amor de Deus, e as doces, consolações, do Espírito Santo, se manifestem, na vida, de todos, os pacificadores, e os pacificadores, cuja sabedoria, vem do alto, digam, amém, e amém, glória a Deus, vire-se para o seu irmão, e diga, que ele é um pacificador, glória a Deus,